Meu nome é Igor, eu sou da equipe capitalista do Rio A expectativa é melhor para o FIGL, mas devemos totalmente preparar para voltar para o quebrar no final É a primeira vez que vocês chegam a final do desafio Cebrai? A minha vez, é a minha sim, time 2 ou time 1 não, mas a minha sim Apresenta um pouco a tua equipe Oi? Apresenta um pouco a tua equipe Esse aqui é o Leandro Esse aqui é o Rafael, os dois são de volta redonda E essas aqui são a Maiara e a Letícia, que são da UPS e da Economia Comigo